Em um recente artigo do pesquisador Yanir Bayam, ele descreve o estudo de sistemas complexos como Uma nova abordagem à ciência, que estuda como as relações entre as partes dão origem a comportamentos coletivos de um sistema e como o sistema interage e forma relacionamentos com o seu ambiente. Para alguém novo no assunto, isso pode parecer algo engraçado de se estudar, mas essa definição vai direto ao coração de uma das questões chaves na teoria da complexidade, o que chamamos de emergência. A emergência é de interesse central para o estudo da complexidade porque sistemas complexos geralmente são compostos por diversas pequenas partes distribuídas sem coordenação centralizada. Em tais sistemas, a ordem é formada a partir das interações locais que dão origem à organização geral, e chamamos esse processo de emergência. Assim, em sistemas complexos, não procuramos regras globais que regem todo o sistema, mas sim como regras locais dão origem a uma organização emergente. Para entender isso melhor, nós precisamos aprofundar uma discussão sobre o que chamamos de holismo e reducionismo. Tal discussão é de importância crítica para a compreensão dos fundamentos que fazem da teoria da complexidade uma abordagem alternativa à investigação científica tradicional. Uma das observações mais básicas que podemos fazer sobre o nosso universo é que as coisas são feitas de partes. Quase tudo o que nos interessa é um conjunto de outras coisas. E se o funcionamento de um sistema inteiro não é evidente para nós, uma maneira óbvia de conduzir alguma investigação científica seria examinar essas partes e tentar entender o todo através de seus componentes elementares. Mas, uma vez que começamos a separar as coisas, rapidamente descobrimos que essas partes também são feitas de outros elementos básicos. Ao tentar entender o corpo humano, por exemplo, identificamos que ele é feito de diferentes órgãos, que são uma combinação de tecidos, que por sua vez são feitos de células, que são formados por organelas, formadas por moléculas, que são formadas por átomos, que são formados de partículas elementares, e essa procura de partes cada vez mais elementares continua hoje na procura por pequenas cordas, na teoria das cordas. O poder dessa abordagem é buscar os blocos de construção mais básicos que são comuns a todos os tipos de sistemas e a partir dos quais poderíamos formar uma descrição de todas as coisas, em termos de alguma combinação de um conjunto desses blocos de construção elementares. Então isso, de certo modo, cumpriria o objetivo da ciência de criar uma descrição unificada para o nosso universo. Nesse esforço, fizemos progressos extraordinários. Agora sabemos que os mesmos blocos básicos de construção de partículas elementares formam a grande variedade de coisas que encontramos em nossas vidas, de árvores a carros, rochas, pessoas, borboletas e cachoeiras. Tudo é feito das mesmas partículas fundamentais. Físicos e biólogos usam esses blocos básicos de construção para formar descrições precisas de como esses sistemas funcionam. E combinamos muitos aspectos anteriormente diferentes do nosso mundo em uma imagem coerente de como eles funcionam em função de algum conjunto de blocos básicos de construção. Essa abordagem de investigação científica é denominada análise reducionista, onde quebramos os sistemas em suas partes, estudamos as partes isoladamente, para, em seguida, recombiná-las em uma descrição do conjunto em termos desses elementos. Isso representa, em grande parte, a história da ciência moderna e como ela se desenvolveu ao longo dos últimos séculos. Afinal, foi por meio do reducionismo analítico que descobrimos o átomo, que desenvolvemos a teoria celular da biologia, que formulamos a tabela periódica e que temos curado muitas doenças. Dado o papel fundamental que a ciência passou a desempenhar nas sociedades modernas, essa abordagem se estendeu à nossa compreensão coletiva do mundo, isto é, como nós gerenciamos organizações em geral e desenhamos sistemas. Por exemplo, dividimos as universidades em diferentes assuntos. No entanto, temos pouca compreensão de como esses diferentes assuntos são interrelacionados e como eles deveriam ser organizados de modo a oferecer uma experiência de aprendizagem integrada para o aluno. Isso ilustra as limitações da abordagem analítica ao se concentrar nas partes. Ela inerentemente minimiza o significado das relações entre as partes e como elas funcionam como um todo. Ao nos tornarmos mais analíticos e concentrados nas partes, ficamos mais distantes das redes de conexões entre as coisas e os conjuntos que elas formam. Nós recebemos uma descrição detalhada das árvores e de todos os diferentes tipos de criaturas que possam viver por lá, mas falhamos em ver a floresta. Para fazer uma investigação completa e equilibrada, é necessário ver ambas as perspectivas, das partes e das relações que formam um todo. Um sistema é um conjunto de elementos e relações entre esses elementos através das quais eles formam um todo. Assim, quando olhamos para um organismo composto como uma árvore ou uma cadeira, poderíamos, equivalentemente, ter uma abordagem diferente do que o foco nas partes. Poderíamos, por exemplo, perguntar como estão as partes interrelacionadas para formar toda a organização. Essa abordagem de raciocínio sobre algum organismo é chamada de síntese, onde a síntese significa a combinação de componentes ou elementos para formar um todo conectado. Esse conjunto básico de pressupostos que apoiam uma abordagem de investigação científica é chamado de paradigma. Assim, podemos identificar dois paradigmas diferentes, um de reducionismo analítico e o outro do que chamamos de holismo sintético, também chamado de pensamento sistêmico. Para entender por que o raciocínio sintético é importante, temos que entender melhor a ideia de emergência. Emergência é um processo pelo qual novas propriedades, características ou estruturas são formadas ao combinarmos partes elementares. Com a emergência, quando juntamos as coisas de uma maneira particular, algo novo é formado que não pertence a nenhuma das partes. Chamamos isso de organização recém-combinada, um fenômeno emergente. Por exemplo, podemos dizer que caminhar é um tipo de fenômeno emergente. Ao caminhar, nós coordenamos as duas pernas para permitir o nosso movimento. No entanto, com uma perna não podemos andar, podemos apenas saltar. Mas andar não é simplesmente uma combinação de dois saltos. Andar é qualitativamente uma forma diferente do movimento de salto. Andar, como um sistema de movimento, é muito mais efetivo e eficiente do que dois saltos combinados. Esse novo padrão de movimento que chamamos de caminhada é, portanto, um fenômeno emergente. A razão pela qual a caminhada é qualitativamente diferente de saltos é que a movimentação dando dois saltos não envolve nenhuma coordenação entre as partes. Ao passo que caminhar requer um tipo de coordenação muito específico, onde as pernas estão trabalhando juntas para permitir o processo geral. Chamamos isso de fenômeno em que dois ou mais elementos estão trabalhando juntos numa sinergia. São essas interações sinérgicas entre as partes que adicionam ou subtraem valor do todo organizacional e, assim, tornam o conjunto diferente das partes. Tais propriedades emergentes são um produto das sinergias entre as partes, e, portanto, elas não podem ser vistas como derivadas diretamente das propriedades e interações das partes elementares, mas apenas como uma estrutura global. Desse modo, a emergência dá origem a novos níveis, com novas propriedades, recursos e processos quando colocamos as partes componentes juntas de certas formas. Tais padrões de organização irredutíveis são chamados de níveis integrativos. Essa ideia de emergência revela a necessidade de raciocínio sintético e as limitações inerentes de reducionismo analítico. Com a análise, nos concentramos nas partes e assumimos que o todo é nada mais do que a soma das partes. Assim, tradicionalmente, áreas como a física se concentram principalmente em componentes e não diretamente em níveis superiores de sistemas inteiros, rapidamente assumindo que tais sistemas inteiros não são mais do que alguma combinação de suas partes. No entanto, assim que reconhecemos a emergência de novas propriedades em diferentes níveis, isso necessita, inerentemente, mudar nosso foco de não apenas estudar os elementos, mas também como essas partes estão interrelacionadas em um todo e as novas características e propriedades que emergem quando nós fazemos isso. Assim, podemos entender como a teoria da complexidade realmente é um nível fundamental, um novo tipo de ciência, que, como o Sr. Barr Ian diz, estuda como as relações entre as partes dão origem aos comportamentos coletivos de um sistema. sobre o chính do governo do biogânico tem muitas chamas de extremação de um sistema e muito importante para cá nos grátis é uma grande grande quantidade de material é um métDEP. Melhor da probabilidade de nossajação de um processo de extremação Market entrenadamente heró randomized para eles ao quê. ... ... ... Obrigado.